Fé em nosso Pai, fé na nova Mãe 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 Fé em nosso Pai É que muita vida faú Para sempre amei de Tu É que muita vida faú Para sempre amei de Tu Fé em nosso Pai, fé na nova Mãe Vem, vamos lá, vem na nova mar, é quem o livra do inferno para sempre, é quem o livra do inferno para sempre, é quem o livra do inferno para sempre. Vem com o Pai, vem na nossa mãe, vem com o Pai, vem na nossa mãe. Vem com o Pai, vem na nossa mãe, vem com o Pai, vem na nossa mãe, vem com o Pai. Vem com o Pai, vem na nossa mãe, vem com o Pai, vem na nossa mãe, vem com o Pai. Vem com o Pai, vem na nossa mãe, vem na nossa mãe. Vem com o Pai, vem na nossa mãe. Vem com o Pai, vem na nossa mãe. Vem com o Pai. 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 Música Música Minha mãe rainha do céu Música 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 Como se faz esse amor, 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 Ai, cariño, que grande cariño Ai, cariño, que grande cariño Essa roca bonita que vinha a vida Essa roca bonita que vinha a vida Música Agora mesmo a minha mãe me tinta Isso é meio-dia, vamos descansar Agora mesmo a minha mãe me tinta Isso é meio-dia, vamos descansar Agora mesmo é ouvir falar É meio-dia, vamos descansar Agora mesmo é ouvir falar É meio-dia, vamos descansar Hoje é a vinda e a noite é para Você deve deitar Hoje é a vinda e a noite é para Você deve deitar Hoje é o meu Deus Hoje é o meu Deus Hoje é o meu Deus Canta, canta, canta Para tudo se alegrar E canta, canta, canta Para tudo se alegrar Para entender o divino refrenor Para entender o divino refrenor Para entender o divino refrenor Eu vou procurar, tenho que encontrar Vou ver minha mãe A ordem é laçada Eu vou procurar, tenho que encontrar Ver minha mãe A ordem é laçada Eu vou procurar, tenho que encontrar A ordem é laçada Eu vou procurar, tenho que encontrar Eu vou procurar, tenho que encontrar Eu vou procurar, tenho que encontrar A ordem é laçada Eu vou procurar, tenho que encontrar A ordem é laçada Se Deus quiser Ela me ajuda Tem que encontrar A ordem é laçada E Deus quiser Ela me ajuda Eu tenho que encontrar A ordem é laçada E Deus quiser Ela me ajuda Eu tenho que encontrar A ordem é laçada A ordem é laçada E, pois, foi 大きamento É a ordem é laçada E, pois, foi f 확인a E, pois, foi大きamento E, pois, foi Minha E, pois, foi Oui, 2 Sol E, pois, foi raiinha E, pois, foi, muitas O�, vai ser Deixa eu fill Música Música Que Deus a quintal, a estraninha, graçada, noite tão clara, luz maravilhosa, Lá está minha mãe, tão belas formas, soltas e soltas, maravilhosa, Lá está minha mãe, tão belas formas, soltas e soltas, maravilhosa, Lá está minha mãe, tão belas formas, soltas e soltas, maravilhosa, Lá está minha mãe, tão belas formas, soltas e soltas, maravilhosa, Música Louvado seja a nossa mãe, louvado seja a nossa casa, Vem, vamos amar, vamos amar, vamos amar, que bom coração, Vem, vamos amar, vamos amar, que bom coração, Pois amado, irmão Coração, ao meu Pai Eterno e a minha vencedor Pois amado, irmão Coração, ao meu Pai Eterno e a minha vencedor Pois amado, irmão Coração, ao meu Pai Eterno e a minha vencedor Pois amado, irmão Coração, ao meu Pai Eterno e a minha vencedor Pois amado, irmão Coração, ao meu Pai Eterno e a minha vencedor Pois amado, irmão Coração, ao meu Pai Eterno e a minha vencedor Pois amado, irmão Coração, ao meu Pai Eterno e a minha vencedor Pois amado, irmão Coração, ao meu Pai Eterno e a minha vencedor Pois amado, irmão Coração, ao meu Pai Eterno e a minha vencedor Pois amado, irmão Coração, ao meu Pai Eterno e a minha vencedor Pois amado, irmão Coração, ao meu Pai Eterno e a minha vencedor Pois amado, irmão Coração, ao meu Pai Eterno e a minha vencedor Pois amado, irmão Coração, ao meu Pai Eterno e a minha vencedor Pois amado, irmão Coração, ao meu Pai Eterno e a minha vencedor Pois amado, irmão Coração, ao meu Pai Eterno e a minha vencedor Pois amado, irmão Coração, ao meu Pai Eterno e a minha vencedor Sou por amor, amor, amor em meu pai, amor O Filho já é a linda 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 O Filho já é a linda